Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, esperança para o perdido, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, 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 Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui, Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o senhor da nação, tu és, tu és a luz desse mundo, Esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, 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 Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas estão por vir, Grandes coisas vão acontecer aqui, Amém.